Não posso ficar distante Aqui meus olhos conversam com os céus Minha boca Nada que eu cantava te explicar o que eu tô sentindo O nosso amor não é um lance, mas é proibido Metade a preta, meu remédio é te ter Falsifico o atestado pra poder usar você Eu já me viciei Confesso que nem sei Como é o nosso romance Gata, tá demais Cê tira minha paz Não posso ficar distante Aqui meus olhos conversam com os céus Minha boca conversa com a tua Se a brisa que melha bateu O mar que meu corpo flutua Aqui meus olhos conversam com os céus Minha boca conversa com a tua Se a brisa que melha bateu O mar que meu corpo flutua Ah, na, 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 na A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL